É da bandida, só que é os menores em que trafica. Ó, ó, ó esse, ó. Então senta, vai. Uuuuuh, tô logando aqui já. Tô meio de caçada. Tá aí, por favor. Ó, vamos lá. Como você tremer demais, vai tremer aqui, vai ficar rebanozinho, entendeu? É, 3, 2, 1, pra quem... Bruno, nossa, tem ele de volta animal. 3, 2, 1, hein. Pra quem me conhece o chão, o Marco... Não, o Marco Tullio, só eu, né? É eu primeiro, depois o sexto, depois a... Não, é eu primeiro, depois o sexto. Pra quem me conhece o chão, o Marco Tullio... De novo, hein, pela dessa primeira vez. Pra quem me conhece o chão, o Marco Tullio... Ô, Bruno, não é eu sou a viada. Começa o seu vídeo do jeito que você começa sempre. Não, 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 não. Não, 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 Léo, dessa vez eu começo o vídeo, tá? Dá licença. Tá, então lá. Tá lá, galera. Quem fala aqui é o Brunão, beleza? Tô me conversando, mas um vídeo sensacional pra vocês aí. Então, eu vou começar a falar aqui, ó. Pra quem não é inscrito, inscreve no canal aí, deixa o seu like, seu joinha. É Lucky Lucky Lucky. Pra você que já conhece, Maria Eduarda, eu chamo de Doutinho, de Chacilha. Eu não me chamo Maria Eduarda, minha chacilha é você. É, e nosso amigo... Meu namorado lindo. Não, é... Dá pra nós fazermos, gente? É ela na mão dele, editor? Foi uma velha aqui. Não, é sacanagem. O que que aconteceu? Vamos virar figurinha aí. Uh, Bruno! Não. E eu me chamo Bruno, tá? E agora que vai falar que o turma vai ser o vídeo. Nossa, mas aí como é? Agora, pera aí, deixa eu sincronizar aqui. Ô, editor, vou sincronizar o áudio, tá gravando a tela aí, ó. E aí vai sincronizar com a música. Vamos soltar o pleno áudio, se ele se sincroniza com a tela da gravação do computador. Fechou? Graças, tá? A ideia do vídeo é o seguinte. Pra quem não me conhece, pra quem não sabe, eu faço desde 2000 e... Desde 2000 e... Deixa eu ver. Desde 2000... Essa merda, palácio. Eu faço desde 2016. É a conta no YouTube é criada, ó. Desde 2016. 15 de fevereiro de 2016. Ó, tem 97 vídeos aqui. Vou reagir o primeiro, ó. Primeiro... É o primeiro vídeo do canal. Aqui, ó. Primeiro vídeo do canal. O primeiro. Essa música marcou a história. Se não deixou o like, aproveita e já dá um avador. Nossa, que delícia. Avador? Nossa. Se inscreva se não for escrito. Se inscreve. Se inscreve. Se escrito. Ah, deixa na descrição. Não acertou o canal. Mas nem começou. E esse vídeo do canal. Gente, os vídeos que não tem eu, então o vídeo fica muito. Mas 19 horas? Ah, mas que vídeo é esse? Não é medo. Falou um fui. Nossa senhora. Tá, né? Vamos voltar. Fala no vídeo que eu apareço aqui, ó. Esse aqui. A vídeo muito importante. Eu fazia vídeo no enxame. Hoje eu não dou nada. Aqui é a descrição. A descrição era. Bora bater 13 likes. Não bateu. O canal já chamava tudo na área. Já era o canal. O canal já chamava. Pô, nessa época aí era 7 likes. Hoje deve estar nos 12 só. É, aventou aí. Porque pra quem não sabe. O canal antes de ter o canal Túlio na área oficial. Tinha o Marmita e Marmota perna torta. Infelizmente eu não tenho os vídeos dele aqui. Porque eu excluí e sumiu. Era você, Flaviano? E o Editon. E o Rubu. Era nós três. Mas vamos ver o segundo vídeo aqui, ó. E aí? Eu vou levar a Copier Art, peraí. Eu vou levar a Copier Art. Vamos ver a Ink. Vamos ver se tem alguma coisa. Vamos ver. Até agora. Isso que eu que fiz a Ink, ó. Viva vídeo. Bacama. Volta com essa, hein? Não. Calma, esse aqui tem eu, ó. Esse aqui tem eu. Muito obrigado pelos 300 inscritos. Vamos ver aqui. Eu vou colocar dela cheia e vamos ver, ó. O vídeo tem 2 minutos e 47. Olha a voz. Olha a voz. Olha a voz. Nossa, que vergonha. Dá uma passagem rapidinha nesse vídeo. Só vou agradecer vocês mesmo. Vem, isso aí não sei não, Arthur. É eu, velho. A voz dele. A voz, mano. Meu Deus, velho. Eu sei afeminar. Nossa, velho. Tem um pouco. Tem um canal do meu irmão também. Passou de mim. Fala que ele tinha canal na época, velho. Então, só vim cá. Agradecer você mesmo de coração. Muito obrigada. Nossa, velho. A voz total é diferente. Nossa, velho. Eu sei já. Então, gente. Porque... Então, porque isso aconteceu muito pouco. Olha o cabelo, Bruno. Olha o cabelo. Não, mas nessa época eu já não gostava de gostar do cabelo e fudendo. Beleza? Olha. Esse desafio aí, ó. Já tinha um pouco. Eu era rordo. Hoje eu tô maco pra caralho, né? É, eu já era gordinho. É mesmo. Eu era gordinho. Não abatulho, velho. De rocha, velho. A gente tinha a mesma coisa de hoje, ó. Aqui, nessa época você morava lá na nossa rua, ó. Ah, é. Esse vídeo aqui tem quantos anos? Esse vídeo aqui foi publicado em 2017. 2,19, 20, 21 e 2. Tem 5 anos esse vídeo. Olha pra você. Mas aí eu pedi o ovo do... Se eu der spoiler já, né, velho? Aí sai um desafio. Vou falar o que que é pra... Se eu der spoiler, é um fudu. Fudu, fudu, fudu. Nossa, velho. Não, eu fiz cagada já. Então, galera, de coração não me... Não, por que essa câmera ficava satanhando? Eu não sei. Eu não sei. Eu tava mal. Mas nem só tinha o vídeo, velho. 25 likes se bateu, eu solto outro vídeo. 25 likes se bateu. Bateu 20! Foi quase. Foi quase. Eu já tô aqui pra ver se eu tô vendo outro vídeo. Eu solto outro vídeo. Que tá aqui embaixo, ó. Que é o do comer cebola. Vamos pra ele. Ok, meu dovo. Calma, eu vou chegar aqui, ó. O da cebola. Aí, ó. Comi cebola. Nossa, que pergonhada. É legal. Você errou na mão aí. É. 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 Puta. Que parra. É. 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 O que você é bom? O que você é bom? Que bom, que bom! Caralho! É da faca! Ô, boa produção! Ô, boa! O jeito não pode de jeito nenhum, né? Cresce o mundo, o jeito fica igual assim. Olha, tá o beleza que ele fala. Ô, beleza! Ô, beleza! Tá bom, tá muito. Tá um tirão, né? Que você é bom? Eu quero ver eu comendo. Olha! Ô, velho, que noivo! Ai, cara! A boneca é novinha, né? Ué, você não vai comer não, velho? Ó, tá meio de copo. Mas não é de copo, não. Ó, o espírito dentou. O que você tava arrumando? Eu não sei, meio não, velho. Não é não, eu quero ver o meu steak. Tem o ar? Não, acho que é só a cebola. É o que eu quero sair, Zé. É até hoje, né, Bruno? Vamos combinar. Tá mentirando, hein? Não, acho que tá mentirando. Vamos aqui, ó. Tá, eu comi cebola e já foi. Pra quem não tá entendendo aqui, ó. Eu comi cebola. Tem o do alho ainda. Tem um... Eu sou gay. Tem vários vídeos aqui, velho. Tem... Tem Lucas Netta aqui. Música final. Ele pegou viu pra caralho. 5.800. Tem desafio travessão. Tem um trolando flaviano. Com parte de dentro. Desafio comi ovo. Interrogação, interrogação. Exclamação? Não, interrogação. Interrogação, interrogação. Interrogação, interrogação. Ô Bruno, você formou? Você formou? Aqui já tem vitória. Aqui já tem edição, já ó. Aqui já tem edição, entendeu? Ó, ó. Tem 156 view. 26 likes e 3 likes. O povo corneano tá desativado. Vamo ver aqui, ó. Vem, ó. Como é que a notícia é ela, velho? Cadê já? Se inscreve aí, velho. Se inscreve aí, velho. Vamo fazer uma mensagem de 25 likes. 26, hein? Tá bom, Adiana. Café? É, isso é o da bala, tudo? Não, da bala é ovo. Você quer comer ovo. Ó a boana do Jon Jon que deu pra ser pro nó. É mesmo, né? Você até sumiu aqui, meu velho. Olha o sofá daqui de sua casa. É, deve sim, velho. É, deve sim, velho. É, então não mudou pra carinha nem. Até os copas lá. O copa, fazer de biscoito, tá mesmo? Igual... Ô, gente. Eu tô falando pra você. Pode comprar a primeira vez, meu filho. Não larga nunca. Pode que a gente não larga, não. Vou adiantar. Aqui, ó. Vai bater. Bateu, ó. Café com ovo. Esse só porque veio tudinho. Credo. Credo. Você vai beber. Oxe. Vai beber não, irmão? Bebê, ó. Caspiu. Credo, Zé. Não, vamos pular isso aqui. O que que é isso aqui? Não vou jantar. Ô, Eduarda, não me tá aqui não, Eduarda. O que, Zé? Não sei se foi ovo com café, com tudo, com bosta, com café em pó. Ô, eu tô fazendo ovo. Ó ovo lá, ó ovo lá. 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 Ó. 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 A bebida não vai matar eu Nos mesmos que a gente vai matar Creso Nossa senhora Eles matam eu ué O pote da pedra Isso é doido Dá pra lança Eu tinha até colocado pra mim Dá pra lança Tá bom Tá bom Tá bom Vamos lá então Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Eu sei que você quer Eu sei que você quer Se que você quer comigo Amor Todos esses placeres